Vamos apresentar a abertura do Samba Show, não deixe o samba morrer. A diretoria da Estácio de Sá, em nome do seu presidente mesiário, agradece a produção do senhor Orlando. Vem, Orlando! Chega mais! Vem, 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 vem! Boa tarde, Orlando! Tudo bom, querido? Tudo teu. Obrigado, gente. Olha, para mim é uma honra estar aqui na quadra da Estácio de Sá, primeira escola do Rio de Janeiro. Muito obrigado a Estácio de Sá, muito obrigado a México Físico, a toda a presidência, a diretorias, ao meu querido amigo Avelino, a todos que estão aqui presentes, obrigado pela acolhida. E quero dizer que esse projeto, Não Deixe o Samba Morrer, é um projeto que visa enaltecer o Carnaval Carioca, Enfim, estamos em época de pandemia, todos nós sofremos aí os efeitos, e a gente quer, através desse projeto, minimizar os efeitos da pandemia no mundo do Carnaval. Muito obrigado a Estácio, para mim é uma honra estar aqui, em frente ao México Físico, da bateria da Estrada. A todos aqui, muito obrigado pela acolhida. Muito obrigado, Estácio de Sá. Abertura do Samba Show, primeiro samba. Vamos lá! Maravilha! 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 Música 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 Música